Música Oi minhas princesas, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo vai ser bem diferente, eu nunca fiz um vídeo desse tipo e eu adorei a ideia Postei no Instagram e na fanpage ao mesmo tempo Perguntando o que vocês achavam de eu gravar um vídeo, respondendo as perguntinhas de vocês Gente, eu já gravei tanta tag, tanta tag, que assim, já tá chato continuar gravando tag e tal, não sei o que Eu pensei o que? Vou gravar umas perguntas, né, que eu adoro responder perguntas legais assim Só que enviadas por vocês, o que vocês acham? E pipocou a pergunta aqui no meu celular, eu tô louca pra responder, tá? Eu vou começar pelas perguntas que eu mais gostei, tá? Que eu achei mais interessante mesmo de responder e tudo mais Então vamos lá A Karen Almeida perguntou assim Jujuba, coração Como você faz pra conciliar blog, namorado e estudos? Manda beijo, eu amo você Eu também amo você, sua linda É muito difícil conciliar Três coisas ao mesmo tempo No caso, eu não estudo mais Eu parei de estudar, eu tranquei a faculdade Somente pra me dedicar ao blog Eu chegava em casa, eu vou gravar ou eu vou estudar? Entendeu? Mas eu sou louca pra voltar a estudar E é isso, agora o namorado Então, ele que tem que conciliar a vida dele comigo Entendeu, Karen? A gente namora já há dois anos A gente sempre foi de se ver todo dia e tal Não sei o que Mas depois que ele começou a faculdade Que ele faz faculdade de medicina Então eu consumo todo o tempo dele, gente Mas agora nas férias ele tem vindo aqui todo dia Todo dia gravar comigo, me ajudar Quem montou essa iluminação aqui hoje foi ele Esse enquadramento aqui também Porque eu sempre gravava assim Daqui pra cá E agora eu tenho... Tá mais a... Enfim A Larissa Vargas Que é dona do meu UFC Linda Princesa de Dilma Amor Eu te amo Tô louca pra te conhecer, cara Eu vou te dar um abraço De urso Lari, eu te adoro Beijo, 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 beijo São várias perguntas que ela mandou E todas eram muito pessoais Adorei A primeira foi Já teve algum bichinho de estimação? Eu já tive vários bichinhos de estimação Sempre foram cachorrinhos Peixinho Eu adorava ter peixinho, gente Eu sempre cuidei com muito carinho, sabe? Eu sempre fui assim De cuidar mesmo dos bichinhos Eu amo, amo animal, sabe, gente? Enfim Eu tinha peixinho Tive a Dolly, tá? Do Procurando mesmo Eu tive Eu tive cachorro Muito cachorro Tu e tua irmã se dão bem? A gente se dá super bem Como vocês podem ver A gente já gravou acho que uns dois vídeos aqui Eu morro de rir com ela Ela é uma graça, sabe? Essa garota Muito doida Muito doida Pior que eu, tá, gente? Pior que eu Mas ela é uma gracinha Eu adoro ela Qual o objeto do teu quarto Que tu não se imagina sem maquiagem? Essa parte aqui Que ainda não é uma penteadeira, sabe, gente? É uma parte É uma parte onde eu boto minhas maquiagens É a parte que eu mais amo do quarto Eu não sei se eu conseguiria viver sem isso E é possível eu mandar um beijo? Princesa, já mandei, né? Vou mandar outro, então Beijo, Lari Linda Te adoro A Larissa Oliveira perguntou Futuramente você lembrará de suas leituras antigas Que te acompanharam no início do blog? Gente Gente Pelo amor de Deus Alguém acha que eu vou esquecer? Vocês acham que eu vou esquecer de vocês? Vocês acham mesmo? Fala sério Vocês que estão me dando apoio Desde o comecinho Pra eu continuar Era minha amiga Tainá, sabe? Que ela fica me ligando toda hora Que ela me ama muito, entendeu? Tainá do blog Loucas por Men Sabe? Vou deixar o link dela aqui embaixo Essa menina é muito louca Ela me liga na hora Ela me liga porque ela me ama, entendeu? Também te ama Beijo Voltando a pergunta Futuramente você se lembrará De seus leituras Gente, pelo amor de Deus Como é que eu vou me esquecer de vocês, cara? Vocês me apoiam desde o começo Pelo amor de Deus, né? Só que assim Se vocês me esquecerem Eu também esqueço, tá? Que eu sou vinha ativa Então não me esqueçam Enfim, gente Vou parar porque também, né? Chega A Mayara Campos e a Elana Guimarães Mandaram quase a mesma pergunta Foi assim Posteriormente, quando o blog bombar Você continuará respondendo Suas fãs ou não? Então, meninas Eu acho o seguinte Ter blog e não responder leitor, seguidor Eu acho que é inútil De verdade Falando do fundo do meu coração É inútil Olha o de barraqueira Porque assim O blog foi feito pra quem? É pras leituras, certo? Eu não gosto nem de usar a palavra fã Por que eu não vou responder? Por que eu não responderia? Minhas leituras Vão lá Pego um pouquinho do seu tempo Comenta no blog Visualiza minhas coisas Adoro Eu falo Ah, você quer aumentar a minha autoestima? Então por que não, sabe, gente? Se eu puder retribuir um pouquinho Das coisas que vocês fazem por mim Porque vocês não tem noção O blog, tipo Mudou a minha vida, sabe? Mas assim Eu sempre quero responder ao máximo Entendeu? Porque eu acho que é essa interação Que deixa a gente mais conectada E que eu consigo passar melhores dicas pra vocês Porque eu interagindo com vocês Eu vou saber o que vocês estão precisando Sabe? Ah, Ju, como fazer uma maquiagem com batom vermelho Como fazer uma maquiagem pro inverno Então assim Vocês meio que me ajudam E eu ajudo vocês, sabe? Assim, esse papo de Ah, eu posteriormente vou parar de responder Isso não existe, tá? Pode ficar tranquila Elana e Mayara Tá? Pode ficar tranquila Que isso não existe comigo Tá? É sério A Milena Campos perguntou assim Conta da sua amizade com a Bianca Andrade Bia é linda do Boca Rosa Vocês são as melhores blogueiras do mundo Primeiro Você que é a melhor leitora do mundo, tá? E minha amizade com a Bia foi muito Sabe? Muito legal, cara Eu sempre admirei muito a Bia Sempre acompanhava e tal Não sei o que Antes de ter blog mesmo, gente Eu já via lá os vídeos dela Demi Lovato e tal Cara, dá Demi Lovato Gente Comem, ó Amiga Se você estiver assistindo Beijo Te amo, tá? Eu lembro que foi dia 23, acho 23 de fevereiro Foi o dia que marcou, sabe? Tanto a minha vida quanto o meu blog Resumindo Ela comentou no meu vídeo Eu Uma menina Que tinha começado o blog há um mês Comentou no meu vídeo E assim Gente Vocês não tem noção Com a felicidade da pessoa Sabe? Eu fiquei super feliz Caraca Ah, a Bia comentou a Bia Candratti Cara, muito fofa Você quebra? Gostosa E eu fui e adicionei ela no Face Aí daí em diante Pronto, minha filha A gente começou a conversar Bater papo A gente tem muita coisa em comum E tinha vezes que eu dava conselho a ela E ela me dava conselho A gente vive pra isso, né, amiga? Próxima pergunta A Kathleen Christine perguntou assim Ju, você fez algum curso Ou faculdade de maquiagem? Se sim, quantos anos durou? Eu nunca fiz curso de maquiagem Aprendi mesmo tudo sozinha Na prática A Larissa Oliveira perguntou O que você mais gosta em ser blogueira? Vocês Gente, tem coisa mais gostosa Do que receber esse carinho de vocês? Não tem O Vara Cisse falou assim Estou te esperando em São Paulo Foi você que criou o seu layout? Então, Gi Eu criei toda a arte do meu layout Tudo que vocês veem lá Fui eu que criei Só que a parte da programação Que é o HTML Aqueles códigozinhos bem chatos, sabe? Foi a cor seletiva Que é a Suzana Carvalho Que programou todo ele pra mim A Seylin Sey... Acho que é assim que fala, né? Seylin Caroline Mandou uma pergunta assim Olha que cara de pau Juju, você vai me mandar beijo? Ah, ela botou o hashtag Cara de pau De fazer essa pergunta, né? É É muito cara de pau Mentira Claro que eu mando beijo Muito gigante pra você, minha linda Seylin Carol 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 Vou te levar de Carol Que não vai passar Só linda Beijo, 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 beijo Marcele Sade Que por acaso é minha prima Mandou assim Qual a melhor lembrança da sua infância? Te amo Também te amo Prima Você tá no meu coração pra sempre Você sabe, né? A maior lembrança Provavelmente é a sua também, Cécele É na casa dos nossos avós, sabe? Que todo dia, quando a gente ia pra lá Tinha almoço Tinha janta Tinha aquela bagunça de vovó De iaia A gente se entende, né? Você entende o que eu tô falando Quando eu penso em, assim, infância Lembrança de infância Eu sempre lembro, cara Lá da casa dos meus avós E aquela baguncinha gostosa Vovô e tal Sempre brincando com a gente E vovó também Sempre fazendo a gente rir Da gargalhada Brincando aberto também Aquela doida, né? Ah, que saudade, que saudade Que saudade Enfim, próxima pergunta A Gabi Tavares Gabriela Tavares, na verdade Eu chamo de Gabi Porque eu tenho atividade Qual item de maquiagem É o seu preferido De todos os tempos Que você não vive sem? Não vivo sem Eu acho que eu sempre falo isso nos vídeos Eu não vivo sem corretivo Não vivo Corretivo pra mim é vida É vida Ó Ficou até nervosa Esses são comentários do Instagram agora, tá, gente? A Cris Magal de blog Perguntou Ela é uma fofa, gente Eu tive a oportunidade de agarrar essa linha Adoro Como foi e é gravar vídeos? O que você falaria para quem está começando? Ai, adorei Adorei No começo do blog eu achava terrível Eu não conseguia gravar vídeo direito Se você for no meu primeiro vídeo, então Meu Deus Meu Deus Assim, no começo é sempre tenso, gente É sempre tenso Mas eu acho que é isso que dá essa delícia, sabe? De ser blogueira e tudo mais Porque a gente vai aprendendo com o tempo E a gente vai, tipo, hoje Se eu ver meu vídeo, meu primeiro vídeo Eu vou morrer de rir Eu vou achar super engraçado, sabe? Super inocente Porque eu não tinha essa preocupação com iluminação Com essa parte aqui do fundo Arrumadinha pra vocês e tudo mais E tendo uma noção, eu tava com uma blusinha super simples, sabe? Com o cabelo jogado assim, meio doido Por favor, tenta gravar de dia, sabe? Em frente à janela Pra mim é a melhor iluminação que existe, tá? Outra coisa também Câmera Ai, qual câmera que você usa? Eu uso a T3i Mas, gente, a T3i pra chegar na minha mão, ó Indica pra quem tá começando Foco, força e fé, meu bem Tipo, foca no que você quer Força pra batalhar atrás E fé em Deus, entendeu? Porque é complicado É um pouco difícil Mas você não pode desistir Bianca Salles Deixa o comentário lá Eu adoro, Bia Te adoro Você sabe que eu te adoro, Belinda Tô louca pra te ver Ai, tô louca pra te conhecer Sua Barbie Ela é uma Barbie, gente, por favor Quando você vem pra Goiânia Ai, que fofa Quando você me chamar pra ir na tua casa A outra dela é Vai na Beauty Férias esse ano Eu vou Eu também vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou te agarrar muito do ar, tá? Tô te avisando logo Se prepara Que tu não vai sair de perto de mim Não vai, não vai Vou te agarrar Não vou te soltar mais, tá? Inclusive, eu recebi um e-mail esses dias Depois que eu divulguei do meu encontrinho aqui em São Gonçalo Eu recebi um e-mail Num local super legal lá em São Paulo E eu tô muito, muito, muito afim de fazer esse encontrinho em São Paulo Então, meninas Orem comigo Espero que tudo dê certo Pra que eu chegue lá em São Paulo Consiga ir na Beauty Férias Encontrar várias leitoras lindas Que eu sei que eu vou encontrar Tô muito ansiosa Então é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos Espero que tenham gostado das respostas, tá? Eu fui bem sincera Como sempre Sou mesmo Sincera E... Não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal Clicar em gostei, tá? Aqui embaixo também E lá no blog www.agorasoulinda.com Deixa um comentário lindo, maravilhoso lá Um super beijo Super, super beijo Pra todas vocês Principalmente quem mandou perguntinha pra mim Eu adorei as perguntas Então é isso, meus amores Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau